Um Uno Mille, placas JFG 9986, ano 97, modelo 98, foi furtado na rua Pedro Barbosa Vitor, no bairro Santa Terezinha. E esse carro, posteriormente, foi localizado na rua Camargos, bairro Alto do Lobo, na cidade de Guimarães, por uma guarnição da polícia militar que realizava patrulhamento ostensivo por esse bairro e viu esse veículo abandonado e estava em um lugar suspeito. O carro foi removido ao depósito credenciado da polícia civil.